Fala aí pessoal, beleza? Franz Emerick aqui. Esse aqui é o segundo vídeo dessa série de dois vídeos que eu fiz com o Jim Garapeiro. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo no qual ele conta a história dos grandes peixes do Rio das Velhas. E nesse segundo vídeo ele vai falar sobre causos, causos de pescaria, que eu acho hilário, é muito engraçado. Espero que assim como eu gostei tanto, vocês gostem também. E aqui fica um agradecimento ao Jim e à família dele, muito obrigado pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos e a forma que eu apresentei aqui no canal as suas histórias. Valeu, valeu, muitíssimo obrigado a todos vocês aí que estão assistindo e acompanhando. Curtam esse vídeo que é excelente mais uma vez e até o próximo vídeo. Eu deito dentro d'água ali, se eu posso contar a história pra mim que eu fico escutando por você, eu deito dentro d'água, um fundo não. Eu entro lá na Copasa. É porque você tem que tirar a tarrafa que engancha lá e tem que entrar só. Eu entro lá na Copasa, eu deito dentro d'água, passo debaixo da ponte e vou descendo deitado dentro d'água, com o rio cheio, com o rio baixo, com o rio baixo, com o cão de rio. Deitado dentro d'água. Deitado e vai embora, não afunda. Uma vez que eu passei lá, a ponte assim de jeito, os carros falaram, olha o morto, 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 olha o morto descendo o rio ali, era eu, eu lá deitado. Deitado tchauzinho pra ele. Não dei tchau pra ninguém não, porque é que tinha. Porque é que tinha, sabe? Passou um morto aqui de Baraponte, eu falava, é que tinha. Não é que eu passei de Baraponte, eu fechei o morto, parecia que tava morto, eu pôr o outro lado pra rio, e eu desci, eu fico embora. Enchei, olha. Enchei, é, cheio de gente mostrando, olhando a ponte, né? Pulei de ser daquela ponte muitas vezes ali, eu enchei, derramando ali, muitas vezes pulei lá dentro d'água, pulei em cima do barco lá uma vez, lá pra poder pegar o barco, o barco ia ser um barco, deixa perder, é. É, pulei dentro d'água pra pegar o barco, já fiz muita, muita, muita... Tripoli. É, já fiz muita, agora não aguento mais não, que agora tô doendo com o aguento mais não. É, é, mas fica as lembranças. A doença acabou. O que que de estranho você já viu de trem, que ninguém nunca viu, que você viu trem esquisito no rio? A única coisa que eu já vi no rio, só peixe, nunca vi mais nada. É, sombração. Peixe, capivara, sucuru, só isso que eu já vi no rio. E teve uma passagem comigo também, que eu pescava de rede. Aí eu parei de pescar de rede e fui descansar, que eu tava muito cansado, na boca da noite. E marrei uma rede num pau lá, embruí com a coberta, e tô lá na rede lá, tinha uma mata de pau aí. Pela maravilha aqui, uma mata lá. Aí eu tô lá na rede deitado, com sono, cansado, e com... Perdendo o sono. Aí passou assim umas duas, três horas de sono, né? O sono foi maneirando um pouquinho. Eu tava aí, tenta cair em cima de mim, jogando um trem em cima de mim. Falei, mas que diabo é esse que tá jogando em mim aqui? Tem barro no trem disso, então. Aí, moço, eu tirei a coberta da cabeça, mais de uma caatinga que você nunca viu na sua vida. A caatinga. Eu falei, gente, mas não tem barro, entendeu? Daí a pouco eu tomei uma, foi na cara. Os guarigas jogaram bosta. Jogaram bosta de mim. Jogaram bosta de mim na rede, né? Eu tava no... Nandé que eles dormiam. Tava no dormidor dos guarigas. No dormidor deles. Jogando bosta de mim. Eu acordei com aquele trem, o que eu tinha coberto... E o barulho, o mundo acabando, tava gritando? Que eles gritam, que eles gritam. Não, mas eles estavam calados jogando trem em mim, né? Aí que eu acordei, eu que eu levantei. Aí eles ainda ajudaram. Aí eu sempre dormia com o facão na rede, né? Eu fui o primeiro que descer, que eu cortei no facão. Isso que é grande não, os guarigas. Aí eu fui tirando os trem, arrumando os trem, dobrando, que tava com o pé dele bosta. Cheio de bosta, né? Aí peguei... Joguei dentro do rio, tirei um pouco lá das cobertas dos trem lá, né? Aí cendi um fogo. De outro lado do rio, do outro lado do rio. Travessei o rio pro outro lado. Cendi um fogo, fiquei a noite, o resto da noite, todo dia, sentado na beira do fogo. Que meus temes tudo morrendo, fedendo de bosta. Aí é que é duro, né? Aí foi difícil, né? O Di, então a única coisa que você viu de diferente no rio foi peixe? Conta aí de novo. Só peixe. Só peixe e os macacos jogam bosta em mim, só. Então sombração, esses trem? Não, nunca vi. Isso é conversa, do povo. Conversa fiada. É? Conversa fiada. Caboclo d'água, não sei o que lá, mãe d'água. Tem nesse trem. Há uns... Desde criança eu comecei de rio. Já pesquei lá no Goiás, aqueles rios que tem, tudo quanto é trem assombrado lá. Nunca vi. Já vi boto. Já vi... Sucuri. Peixe elétrico. Sucuri lá pro... Lá pro Goiás. É, arraia. Arraia gigante. Entendeu? Mas outra coisa eu nunca vi. Dentro d'água não. Então conversa. Dentro d'água é mentira, né? Aí, ó. Mas os antigos, antigamente, tinha um ditado. Quando o lugar era muito bom de peixe, que dava muito peixe, aí ele falava, aqui tem um caboclo d'água, tem uma mulher d'água, tem uma... Mãe d'água, mãe d'água, mãe d'água, né? Uma mulher da roupa branca. É, inventava as coisas. Mas não é bom se cair por perto, não. Porque tinha muito peixe. Com medo de a gente pegar o peixe. Ah, então tem esse peixe. Aí afugentava os medrosos, né? Afugentava os medrosos. Eu não tinha medo, eu ia lá e pau, nisso. Pegava os peixes dele. Os antigos falavam, né? Que tinha que caboclo d'água, garrava na beira do barco. É, pega, derrubar, toma, bapá. Você tinha que dar fumo, dar cachaça pra eles. Cachaça d'água era pra mim, mô. Porra, de assombração, não. E fumo, eu fumava meu farelinho, né? É, pintava o farelinho. Na época eu fumava. Eu vou dar fumo, nem cachaça pra sobração. Via. Sobração. Eu nunca vi nada, a não ser peixe, capivara, jacaré. E esse bicho aí, nunca vi nada. Só isso mesmo. O resto é mentira. Se alguém falar com você que tem isso dentro do vilão, você pode falar que é mentira. Na verdade, a lantra, quando ela tá comendo, ela come rima d'água com as mãozinhas assim, né? Aí fica andando com o peixe na mão, né? Comendo o peixe. Comendo o peixe, às vezes, que são um pedacinho, ela fica andando com o peixe na mão, em cima d'água. Então, eles falavam que era o negrim d'água, o caboclin d'água, né? Eles falavam que era aquilo. E não é nada de se a lantra comendo em cima d'água. Às vezes falavam que tinha um, tinha dois, tinha três, mas é porque a lantra mora naquelas lapas de pedra. Mora naqueles buracos. Ela faz um buraco e mora lá. Quando não tem um buraco, ela mora ali dentro das lóticas de pedra. Entendeu? E aí sai pra comer em cima d'água. Pega o peixe lá e fica com o peixe na mão comendo. Ela não come um fundo, Rui. Ela come um seco. Entendeu? Aí de noite vem a cabeça arroma e vem achando que é o trem. Ou de noite, né? O cara passa, vai agarrar no barco, vai afundar o barco. Que nada. Nunca vi isso, não. Nada. A minha vida toda eu nunca tive medo de nada. O que você quer saber? Isso é um cartilho de Deus. Só. Pesquei muitos anos sozinho no Rio. Pois é. E um dia que os macacos cagou em mim, eu tava sozinho. Eu ia ter cagado a rei toda também, né? Passei a mão no facão, falei o primeiro que descer que eu corto ele no facão e pronto. Aí eu peguei meus temes, tirei meus temes e fui embora pro outro lado do Rio. Que eu tava no local deles, né? Eu tava errado. Aí saiu, acabou. Saiu, acabou. Só sujo de bosta. Aí eu amanheci e fui embora. E pronto, ficou por isso mesmo. As roupas pra lavar, eu falo que você deu trabalho. Tá catinho. A rede, a coberta, não sei. Deu trabalho. Mas é desse jeito aí. Já afundei barco dentro de cachoeira. Pois é. E se eu te perguntar, teve acidente com você de barco no Rio? Já teve acidente. Muitas vezes. Subindo em barco pequeno, em cachoeira perigosa, né? Já afundei barco no Rio. Mas nunca tive assim, passa perigo de morte, não. Aí afundava e o que você fazia? Depois nadava pra sair pro lado. Aí ia nadando, puxando pra beirada, ia caçar um lugar raso pra você poder... Desvirar. Desvirar e... Sozinho? Não. Aí quando aí tava com a companhia. Aí não, quando tava afundando, tava com a companhia, né? Porque às vezes o barco é pesado, né? Com a carga, com o peixe, com dois companhias, né? Na época barco pequeno. Mas tirando disso, eu nunca tive problema nenhum. Nunca usei o colete do Rio? Nunca? Nunca. Mas você nada bem ou... Tio mais da conta. É, igual peixe. Hã? Hã? Nada demais. Eu tinha outra pergunta pra gente fechar. O que você tá achando do Rio? Você acha que o Rio aguenta mais uns 70 anos ainda? Não aguenta não. Aguenta não? Não. Do Rio que vai, não aguenta não. Mas você fala de por quê? É em matéria de poluição e bombeamento de água do Rio. Muito pivô. Muito pivô. Muita bomba puxando água. Tem muita casa na beira do Rio, tirando a água do Rio. Às vezes não tem uma bomba, um cano dessa grossura aqui, mas tem um dessa grossura aqui. Tem vários. Outro tem um de 3 quartos. Outro tem um de meia. Outro tem um de 1 polegada. Outro tem um prédio. Outro tem um barracão. Outro tem um rancho. Todo mundo tira na água do Rio. Você tirou. Aonde você tira um põe, acaba. Então na sua visão, assim, não é o pescador que destrói o Rio? Não. Então é essas mortandades? É. E o povo tirou. É a poluição, desmatamento, né? E aqui a soreira. A soreira o Rio. O Rio hoje está raro, você não anda em qualquer lugar mais. Não. Acabou. Tem que saber na verdade. Motor de 15 para andar. Eu com a matadinha no trabalho para andar. Nós andamos porque nós erramos. conhece o outro, né? Nós é ninja pura, né? Nós andamos nesse Rio aí. Eu quero o guardar, nós andamos, mas dá trabalho para nós. Porque nós conhece os, até os bequinhos para passar, nós conhece tudo. Então não vale. Conhece o Rio? A palma da rua. A mesma coisa, sim. A mesma coisa que você está andando aqui, em cima desse banco. Quase tudo. Eu, mas o outro prédio, meu. Não, o nome dele? É Nilson. Nilson. O ritmo que está aí, o Rio não aguenta mais nada. Olha ele aí. Eu acho que eu já vi ele, moço. Eu não consigo lembrar, mas já vi. É, é. Esse é o companheiro seu. Mostra aqui, o povo saber que é seu companheiro. É, o companheirão aí. Aí, aí não tem buraco no Rio, que ele não entra também, para desenganchar a tarrafa. Conhece o Rio, de cavarrafa também. Parceiro. Não tem lugar no Rio, que ele não entra, para desenganchar a tarrafa, para jogar ele em qualquer canto. Quer dizer, vai, busca peixe, busca pau, busca o que tiver lá dentro da tarrafa, vai entrar tudo, patrão. Para a tarrafa, você tem que mergulhar lá, você tem que entrar, às vezes? É, tem que enganchar ele em raio de pau, em lajeira, em pedra, né? Engancha de pedra, engancha. Aí o caboclo d'água não puxa, não. É o caboclo d'água, o caboclo d'água, você quer desenganchar para a gente, né? Ele vai lá, para dar uma carreta de fumo, e uma carreta de cachaça, porque ele não vai. Você não acha ele? Então, o futuro do Rio das Velhas, próximos 70 anos, que é a sua idade, você acha que está condenado? Está condenado. O peixe só vai sumir? Ou o rico vai acabar? O peixe não vai sumir, não. Vai ficar pouco, né? É igual o corvo, né? O caba água, o peixe caba. O ditado dos antigos. A água vem, o peixe vem. A água vai, o peixe vai, olha. A água acaba, vai para o São Francisco. Diz que o São Francisco está acabando também. O São Francisco está, né? Na situação, tem época que você... Não, está seco, agora eu fui agora lá. Lá na Barra está tudo aberto, mostrando as pedras. Tem época que você não consegue navegar nem no São Francisco. Só areia. A chuva vem, passa lá, pega a terra e vai para o Rio. Aí só, só areia. Mas só encher o Rio de Rio de Pôr, de carregado. Ele vai ficando raso, raso. É, desse jeito aí. Pois é, Jim. Pois é, cara. Para quem viu, o que eu já vi, não vai ver mais não. Tem menos de... Menos de... Aí você via, você via ali, quatro, cinco surubins, juntinho assim, quatro, cinco. Você excluiu o maior, pegava e deixava os pequenos. Você deixou muito, você selecionou muito peixe. Muito. Então você não predava. Não. Você pegava o que você ia, dava conta. Assim, não matava tudo que via também. Tinha quatro, cinco grandão ali, tinha os outros pequeninhos. Eu pegava o grandão e deixava os pequeninhos. Pequeninho que eu falo assim, tem moleque. Sete, oito quilos. Moleque. É. Mexia e coisão. Que o grandão dava lá. Mas tinha os filhotes, os filhotes, os filhotes estão já, 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 né? Uhum. E aí, foi só acabando, foi só acabando, 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 acabando. Acabando. E aí vai só diminuindo, né? É. Diminuindo. Então nós não vamos ver o que você viu, até hoje. Não. Não. Que pena, né? Não, não. Eu já peguei peixe de um anzol sem isco. Passando e ia pegando? Não. Não. Porque quando o rio enche, não desce com esse capim da barranca do rio, o capim veio e atravessou no anzol aqui. Eu peguei, eu quero um sarapó aí. Pum. Surubim. Dia a dia. Moleque? Eu tinha olhado os anzol cedo, não tinha nada lá. Quando eu volto de tarde pra escar o zonzol, olha o surubim lá. Olha pra você ver. 22 quilos. Você tá doido? É. 22 quilos. Olhei o zonzol de manzol, lá não tinha o peixe. Quando eu fui escar a reza de tarde, é o peixe lá. O capim, que era capim, capim, varafeira grandona, né? Ela vem descendo, pega o anzol, atravessa o anzol e fica lá. E ele é preto e fica lá balançando. Igual de um sarapó. Já peguei o surubim com pedra, aquela pedra de croz dentro do bucho. Com o surubim com o cargo enganchado na vela que ele não consegue engolir. Já peguei no batim. No batim. Peguei um surubim aqui no cais d'água aqui. Ele era peixe por uns 20 e tantos quilos. O surubim. Ele deu uma... Foi nove quilos e pouco o surubim. Ele tava com uma borracha de panela de pressão enganchada na boca dele. Borracha de panela de pressão. Aí ele não conseguia... Não abriu a boca pra comer. Aí foi emagrecendo, fininho. Ele deve ter passado perto de uma ganhada de pau, qualquer coisa. A borracha tava lá e ele entrou dentro dela. Olha pra você ver. Aí a borracha ficou travada assim na... Já tinha entrado dentro da carne dele de tanto tempo que tinha. E ele não conseguia comer nada. Aí eu passei e peguei ele. Então você viu coisa que nós nunca vamos ver na vida. Não vai ver não. Eu todo ano eu gosto de vir dar uma pescadinha no Rio das Elas. Eu acho que hoje eu moro na Dinamarca. É um paíszinho lá do norte da Europa frio pra danar. Não tem rio. Não tem rio. A vida é totalmente diferente. Então lá, a pescaria lá eu peço bacalhau no meu quintal. Aí o bacalhau. Vai passando aí pra você ver. Aí tem a cabeça dele aqui. Aí o filé. Carne branquinha. Ele tem espinhão, né? Tem não. Aí. Tem aqui que tem a cabeça dele pra você ver. Eu já vi muito ele é no Tik Tok. Aí. A cabeça aí. Pôr aqui pra você ver. quer que põe luz aí? Tem uma aparência com dourado, né? Tem uma aparência com... E lembra o quê? Uma curvinha. Uma curvinha, né? Você viu a curvinha grande aí, né? Demais. Então eu gosto de vir sempre aqui e tá na beira do Rio, né? Pra lembrar aqui. Pra tá aqui na palma. Senão você fica longe do Brasil. No Brasil é minha casa, né? A pescaria nossa não serve pra você porque a pescaria nossa é pescaria de... pescaria bruta, né? É pescaria de tarrafa, esses três. Ah, eu não importo com isso, não. Eu gosto. Eu gosto do Rio. Eu gosto do Rio. O negócio é com o Rio. O Rio das Velhas. É o Rio da casa aqui, né? Eu... É porque, por exemplo, a pescaria que eu faço é essa pescaria com a isquinha artificial, né? Com essas de pesca e solta, carretilha... Aí tem muito o Rio e nós pegamos a tarrafa direta aí. Ontem mesmo nós pegamos duas. Isca? Perdido. Um peixinho com a boquinha. É, é. Eu tenho ali. Tá tudo aí dentro. Então essa é a minha pescaria, né? Eles estão pescando com a do Rio e as engancham demais e eles puxam e quebram. Quebram. Aí ontem mesmo nós pegamos duas lá no laje. Qual laje? Daqui de fora? É lá embaixo. Lá embaixo, né? Maravilha. Maravilha. Tá na casa dele lá, pegou tudo. Essa é a minha pescaria. Pegamos um amarelinho e uma... assim, meia vermelhada, assim. Com a cabeça vermelha. É, meia vermelhada. É. É o tipo dos peixes que... Dourado gosta. Dourado. Andou pegando um cara. Dourado é gazisca aí, viu? Eu peguei muito. Eu peguei um douradão bom. Cinquilo. Dourado é que eu solto, né? Eu não mato dourado. Não é a minha pescaria. Mas eu não condeno. Eu aprendi muito. Antes eu achava que... Porque o que eu... Eu pergunto. Eu gosto de perguntar ao pescador, igual eu tô aqui perguntando ao C, registrando. Porque... Porque, por exemplo, os pescadores que estão vindo depois do C, da minha geração, a gente tem outra cabeça. É diferente. A gente não passou necessidade. A gente pesca por esporte, né? Você pescou pra sobreviver. Então é diferente. É igual agora. Eu ganho um salário mesmo, né? Eu pego e vou lá no posto, eu ponho... É sem conta de gasolina. Dez dias de gasolina e um... E um monte? Sem conta. Sem conta. Eu tiro do meu salário. Se eu não pegar um peixinho e vender pra me tirar aquela gasolina, pra me voltar, eu só vou ver dinheiro daqui 30 dias. Entendeu? Então, às vezes eu pego um peixe de qualidade, um peixe meral, eu vou soltar ele. Aí você não. Aí não tem jeito. Muita gente acha que você tem que fazer isso e não é assim, não. Igual o camarada fica filmando, soltando peixe ali, ele tem o canal dele lá que manda dinheiro pra ele. Manda dinheiro pra ele. Ele pode pescar lá à vontade. O YouTube paga. E eu não tenho YouTube, eu não tenho TikTok, eu não tenho nada não, eu só tenho os braços pra me trabalhar. Pois é. É por isso que hoje, na minha cabeça... Não pode criticar, né? Nunca, jamais. Não pode criticar, não. Cada um leva a vida que pode viver. Exatamente. Eu penso, eu mudei muito a cabeça nesse sentido, porque hoje eu penso que a... Porque, gente, o rio... Ninguém soltou o peixe no rio. Não. Ninguém soltou o peixe. Então você não pode apontar o dedo pra ninguém. Cara, porque a gente não conhece fome, ele não conhece necessidade. Cada um faz o que ele acha que tem que fazer. Só que agora, por exemplo, eu... depois que eu do e sigo, eu faço tratamento e tudo. Então eu vou lá buscar um peixe pra mim comer. Praticamente eu não tô nem vendendo. Praticamente eu não tô nem vendendo. Quase não. Eu tô mais, é só a peça que eu tô comendo. Que eu tenho que comprar, né? Do dia de dia, do gosto pra comprar. Eu vou lá no IP, na correlada eu tô comendo. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que, na minha opinião hoje, todo pescador tem que ter o valor dele, cara. Tem que ter o valor. É. Entendeu? Então por isso que eu tô ouvindo sua história. Mas eu já preservei muito. Já... Exatamente. Ninguém vê isso. E não pescava com malha pequena. Ninguém vê isso. Não pescava com malha. Até hoje, no mesmo... Metave é maia dez. Metave é maia dez. Eles falam maia cinco, né? Metave é maia ou não. Vê esse tamanho aqui, ó. Só pega. Não pega peixe pequenininho, não. Só pega peixe grande. Essas tarrafinhas. Eu nunca uso isso. Que a gente usou pra poder pegar piabinha. Pegar piabinha pra fritar. Às vezes eu usava isso aí, num corvo, não entende? Pra pegar risca. Parir, porri, porri, porri. Isso a gente usou pra pegar piauzinho. É. Pensa que é piranha agora. É. Justamente. Eu já fiz isso. Mas pegar peixinho pra vender piauzinho, matazinho. Eu já vi, mano. O pessoal faz essas bandejinhas. Então vamos encerrar essa conversa? Vai. Quer dar um oi pro povo aí? Falar sobre a pescaria? Falar, ó. Falar pros pescadores do Brasil aí. Que tem muitos seguidores do treinar. Pescadores do Brasil aí. Tem que tomar cuidado com os rios pra não acabar assoreado. O gente não pode nem andar no rio mais. Tá tudo aterrado. Como é que faz? Então tem que os fazendeirão aí, os milionários aí, ó. Parar de... Dá uma pausa no desmatamento aí. Porque tá assoreando o rio. Entendeu? Se não, daqui mais uns poucos anos ainda não tem rio mais não. Tá tudo aterrado. Vai virar asfalto o rio. O rio acaba, mas os peixes não acabam, né, Dick? Não. Se o rio acabar, os peixes acabam, né? O rio vai diminuir. Vai diminuir de maneira que você não pode nem navegar no rio. Mas vai ter o peixe. Não da quantidade que tinha. Entendeu? Se não preservar, essa poluição brava que tá descendo aí, matando tudo aí, né? Aí vai acabar. Vai acabar. Se continuar com a poluição, a poluição mata o grande, o pequeno e tudo mais, né? O pescador não. Ele mata só o peixe que ele vai levar pra comer. E a poluição vem varrendo tudo, matando tudo, não sobra nada. Não é não? Não é verdade? Aí a mortandade, o rio embranquece o peixe. Pois é. A verdade é essa. Acaba com tudo. De piaba, a surubim de 30, 40, 50 quilos, morre tudo, né? É desse jeito aí. Então, beleza. Essa é a história do Jim aqui. Jim a gente conhece desde criança, né? Mas eu nunca tive a chance de conversar com ele de pescaria. Eu sei que ele pescou a vida inteira porque a esposa dele sempre contou pra gente. E aí hoje eu tô aqui registrando e mostrando pra vocês a história do Jim que vai aqui pro canal e vai ficar pra sempre agora, né? 70 anos, né? É? Tratando da doença, lutando pela vida. É? Como sempre, né, cara? Como sempre, lutando pela vida e agora eu tô lutando pela vida por doença. Mas vou vencer com os poderes de Deus e a senhora apareceu. A senhora apareceu. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Falou. Valeu. Obrigado demais, cara. Adorei essa conversa. Bom demais. Bom demais. Aí ano que vem vão vir mas nunca eu chorei, nunca eu fiquei lastimando, não. Nunca, jamais. Não, é. E tá pescando aí. Eu vou pescar mais aí pra pegar mais tira. Se Deus quiser, deixa eu vencer. Aqui, ó. Falei com você, eu conto o caso aqui de mar boa demais. Jim, brigadão. Não.